Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento a todos e agradeço esta sessão em que podemos todos manifestar a preocupação que temos em relação a uma franja da população extremamente vulnerável em razão da sua idade e que se encontra acolhida em estruturas residenciais para idosos. E não se encontra acolhida nestas estruturas por, digamos, comodismo das suas famílias, mas sim por necessidade absoluta desta resposta social. Não sendo a única resposta social que existe para pessoas idosas, ela é, contudo, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, e para aqueles que neste momento se encontram, adequada e a única que pode responder à necessidade de apoio social e dos cuidados de enfermagem de que necessitam. Mas não esgota, de facto, outras respostas para outras necessidades de outros idosos, com outro perfil, com outra carência de apoio e, nesse sentido, o Governo, como já aqui foi dito pela Sra. Ministra, propõe-se alargar e promover outras respostas sociais que promovam, de facto, e esse é o objetivo, por um lado, que retardem o envelhecimento, a institucionalização, e, por outro lado, que mantenham os idosos no seu hábitat com as suas ligações familiares, de vizinhança, sociais, e que, aos quais possam ser prestados serviços diferenciados em função das suas reais necessidades. E, portanto, é esse o propósito, desde logo com o Programa Pares, através da resposta elegível de SAD, mas também através de candidaturas de outras respostas para idosos, que são majoradas se tiverem acopelada a resposta SAD. Mas também já foi dito pela Sra. Ministra, a intenção, noutras audições, a intenção de lançarmos ou de universalizarmos a resposta a radar social, exatamente com um conjunto de técnicos, com o perfil diferenciado, para responder no domicílio às necessidades de cada idoso e de cada pessoa com deficiência ou outros grupos mais vulneráveis em função, exatamente, daquilo que são as suas necessidades reais. Mas dizer que, relativamente aos lares, e é esse o tema que nos traz aqui, aos surtos, dizer que, como já foi dito aqui e até já reconhecido, muitas foram as medidas que, desde o início da pandemia, o Governo, e de uma forma intersetorial, dedicou a estas respostas, essencialmente aos idosos, que é isso que nos preocupa, aos idosos que lá estão acolhidos. Eu escusava-me de enumerar as imensas medidas, mas dizer que, de facto, sem elas, e há pouco o Dr. João Almeida referiu que era impossível que tudo corresse bem, sem elas, com certeza, teria sido muito, muito pior. Dizer que, relativamente a esta nossa preocupação e prioridade em relação aos lares, nunca excluímos lar algum. Fossem da rede lucrativa, fossem da rede solidária, fossem até aqueles que têm um funcionamento irregular. Desde logo, através da testagem, desde logo na intervenção das diferentes entidades, em situação de surto, na alocação de brigadas e, agora, na vacinação. E a propósito dos lares ilegais, a Sra. Ministra acabou de dizer que temos, referenciados pelo Departamento de Fiscalização, 838 lares e estamos a fazer exatamente aquilo que o PSD, na sua proposta, apontava. Estão identificados 838 lares e todos os lares ilegais que estiverem em Conselhos, onde outras instituições ou outros lares de idosos estão a ser testados, obviamente que serão incluídos, desculpa, estejam a ser vacinados, obviamente serão incluídos na vacinação. Mas dizer também à Sra. Deputada do PSD, que relativamente à questão dos lares ilegais, eu acho que é uma responsabilidade da Sra. Deputada, ou da bancada do PSD, identificar os lares ilegais que refere, exatamente para que possamos intervir da melhor forma e a cautelar todos aqueles idosos que lá se encontram acolhidos. E dizer também, Sra. Deputada, que não foram deixados ao acaso no âmbito da pandemia. Como já disse, todas as medidas que existiram, desde que identificados os lares, todas as medidas que existiram foram igualmente aplicadas nas estruturas residenciais sem licenciamento. Relativamente à questão das novas respostas e ao propósito do Governo, já foram referidas algumas, como seja o radar social, mas também o reforço do serviço de apoio domiciliário, mas também o alargamento e a requalificação de ERPs através do PARS-3 e também através do investimento do PRR, já aqui anunciado pela Sra. Ministra, que permitirá não só requalificar, como também aumentar a rede de equipamentos para as pessoas idosas. Referir também que o Governo reforçou a compartilhação social das respostas residenciais, exatamente consciente dos custos acrescidos que as instituições tiveram nesta fase da pandemia. E dizer que alargou nos últimos anos também a cooperação a mais idosos. Foram cerca de 5 mil idosos que passaram a estar abrangidos por acordos de cooperação e respondendo aqui um bocadinho à questão do Sr. Deputado João Dias, exatamente alargando a cooperação para que aqueles idosos que têm menos recursos financeiros possam aceder às respostas e possam ser privilegiados no acesso às respostas. Dizer também que relativamente às Brigadas de Intervenção Rápida, não só elas existem, não só elas foram importantes e eficazes, como também estão a ser reforçadas, como a Sra. Ministra acabou por referir. Iniciaram com 400 elementos e neste momento já ultrapassam os 550 em apoio às estruturas residenciais para pessoas idosas e outras respostas de acolhimento. Mas dizer também que os estudantes do ensino superior irão também ser mobilizados para este apoio pontual a situações de emergência experienciadas por respostas residenciais. São mais recursos, são mais pessoas alocadas a uma necessidade que todos reconhecemos. Dizer também que os utentes que se encontram acolhidos nas estruturas residenciais são naturalmente cidadãos de plenos direitos e, portanto, têm, como qualquer outro cidadão, direito ao acesso aos cuidados e aos serviços do Sistema Nacional de Saúde. Referir ainda que, ainda em relação aos lares ilegais, eu não posso deixar de repetir aquilo que foi aqui dito pela Sra. Deputada Sónia Fortezinhos, porque de facto, não em 2012, mas em 2015, a mesma fonte que hoje é utilizada pelo PSD para identificar o número de lares, em 2015 identificava 3 mil lares. E eu lembro aos Srs. Deputados do PSD que o número de encerramentos realizados entre 2012 e 2015 foi apenas 342. Dizer também que foram reforçadas as ações de fiscalização aos lares e dizer que foram realizadas mais de 1.100 ações de fiscalização. Já foram referidas aqui as visitas conjuntas também pelas diferentes entidades no âmbito da pandemia. Dizer também que foram reforçadas as equipas de fiscalização em 2019, com mais 44 inspectores para este efeito. Eu termino referindo que o Governo continuará, como até aqui e todas as áreas governamentais, no acompanhamento e no apoio incansáveis às instituições e às entidades que acolhem pessoas idosas e que têm sido nos últimos meses uns guerreiros na proteção da sua saúde e da sua vida. E muitas das vezes, quando de certa forma diabolizamos os surtos nos lares e aquilo que se passa nos lares, esquecemos que estamos a quebrar aqui uma confiança que existia das famílias em relação a esta resposta social que neste período de pandemia é mais uma inquietação que podemos estar a provocar-lhes. Dizer que em nome do Governo estou extremamente reconhecida a todas as instituições, a todos os seus dirigentes, a todos os seus funcionários pelo empenho e por todo o trabalho dos últimos tempos na proteção dos que estão ao seu cuidado. Sr. Presidente, quero concluir, se fizer o favor. Muito obrigada e reconhecer também a preocupação que em relação a este assunto é transversal a esta Assembleia e naturalmente que estamos disponíveis para aceitar as críticas, melhorar tudo aquilo que tivermos que melhorar, mas, sobretudo, estaremos muito receptivos a todas as propostas que possam ser positivas e construtivas e que possam, de facto, ajudar-nos a fazer melhor do que aquilo que fizemos e que temos a consciência que fizemos. Muito obrigada. Muito obrigada.